E aí gente, tô aqui na BID e olha o que chegou aqui ó, olha esse brinquedo aqui, que carro maneiro hein gente, esse aqui é o Plus e aí eu vou filmar aqui, vou mostrar as diferenças do meu, o meu é o simples né, é o de entrada, tem muita diferença gente se prepara porque tem muita diferença, essa cor aqui é a que eu acho mais bonita dele de cara, a gente já vê aqui ó, o Aro 17, o meu Aro 16, esse aqui tem 5 furos, o meu tem 4 o teto aqui, a parte de fora, vocês já estão vendo ó, que é bitom né, até o capu, olha aí ó, legal outra coisa interessante, teto panorâmico tá gente, eu vou mostrar por dentro ali, vocês vão ver direitinho retrovisor também na cor preta e aqui ó, é arredondado tá vendo, o meu tem um vinco e essa parte aqui eu achei bem bonita, preto, já vem preto também ó, o meu é laranja né, aqui sensor dianteiro, o meu não tem, câmera 360 e aqui também ó, acho que isso aqui faz parte do sensor do Adas aqui em cima também ó, câmera do Adas aqui ó, então freagem autônoma, tudo isso muito legal gente, parte de farol, mesma coisa, grade, tá, vou ali pra parte traseira também uma coisa que eu fiz no meu aí, vocês devem se recordar, que é a parte do step aqui, a parte traseira, só pra vocês verem, lanterna, mesma coisa, aqui também ó, tem um detalhe aqui bem legal bem diferente gente, pra mim deu, olha lá, olha aí ó, deu um charme no carro à parte aqui, limpador, o meu não tem, esse aqui tem antena tubarão, o meu tem também e aqui gente, olha isso aqui que legal ó, vou tirar aqui pra vocês, isso aqui é o Allbox tô com uma mão só, aguenta aí que vai ficar legal o vídeo e aqui ó, dois níveis gente tá, minha mala fica só daqui pra cima, ficaria né, eu arranquei o step esse aqui não, tem dois níveis e não tem step, é kit selante olha aqui ó, legal hein, a minha mala tá desse jeito aqui também, botei o kit selante aqui só aqui, olha aí que diferença, bem legal agora eu vou mostrar pra vocês aqui o interior, o que mudou, começar com a parte traseira aqui olha que banco bonito, talvez em vídeo gente, vocês não tão conseguindo perceber mas isso daqui ó, esse perfurado é bem legal, muito legal na verdade e olha aqui que interessante ó, e ó, apoio de braço, não tem no meu e além disso, meu banco rebate inteiro, esse aqui não, esse aqui é dividido ó você pode rebater a parte de cá ou só a parte de cá então isso aqui é uma coisa também desse carro bem legal tapete é aquele mesmo que vem nele, ó, eu botei o tapete no meu vou deixar a imagem pra vocês aí ó, bem legal então tem também aí o link com desconto, frete grátis fica muito bom nesse carro aqui e cara, é um carro sensacional gente acabamento aqui do banco também preto ó, muito legal a porta traseira também, tá vendo ó, toda preta, né, o meu tem aquelas duas cores aqui é um tecido bem legal aqui, é macio, aqui é duro, tá bom e aqui é aquele mesmo tecido parecido com o do painel, que é bem legal também aqui é bem macio, essa cor é bem gostosa também ó, preto fosco isso aqui é prata, olha aí ó, bem legal e a dianteira também segue o mesmo padrão aqui ó tá vendo? isso é bem legal, economiza aqui material aqui ó, preto fosco isso é bem bacana, aqui parece um aço escovado tá gente isso aqui é um plástico duro aqui é um plástico texturizado também mas é um de boa qualidade, é bem legal também ó vou agora ali pra frente acho que é na frente que o negócio começa a ser diferente vamos lá se liga gente ó todo preto bem legal isso aqui gente que tecido gostoso cara que eles fizeram nesse carro aqui é muito diferente ó todo preto esse interior aqui pra mim disparado é o mais bonito black pen aqui quem der queria pegar esse interior aqui e jogar no meu tá ó aqui o meu é prata, esse aqui é preto bem legal vamos ligar ele aqui ó olha aqui ó porta e olha aqui ó vou começar aqui no retrovisor você liga aí ó rebatimento olha aí que legal esse carro aqui tem sensor de ponto cego também tá bom aqui ó a setinha aqui sensor de ponto cego aqui ó taladas dele então aqui a parte de faixa leitor de faixa freagem autônoma tudo isso esse carro aqui tem é aqui ó também tá a parte aqui doadas aqui onde tá a câmera tudo direitinho aqui as luzes como a minha porém esse carro aqui ó tem luz aqui atrás traseira então aqui ó coisa que o meu carro não tem olha aí no touch também agora aqui é o teto e se liga aí ó vamos abrir aqui ó cortina teto panorâmico e grande tá gente é bem grande muito legal não abre apenas tem a cortina mas olha lá o tamanhozão cara que carro bacana gente acertaram com muita força então assim é um carro sensacional parte de tela aqui é a mesma do meu que vocês estão acostumados aí a ver outra coisa interessante aqui ó esse tem o carregador por indução de repente eu vou até tentar ver um jeito de comprar e colocar no meu isso aqui eu acho muito legal carregamento por indução aqui é o freio eletrônico é auto hold é controle de tração tudo isso como tem nos outros tá gente aqui não muda muito é na multimídia tem a parte aqui onde você consegue esquentar o banco e outra coisa legal nesse carro aqui olha aqui ó os dois bancos eu vou mostrar pra vocês aqui se liga ó piloto e passageiro banco elétrico então isso aqui é uma coisa também que é muito legal e nos dois lados gente pensa num carro bacana demais outra coisa diferente do meu aqui também ó a regulagem aqui do volante deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu aqui é só altura tá gente o meu só faz isso esse aqui ó tem profundidade não é muita coisa mas tem o meu não tem essa profundidade aqui ó bem legal então é uma coisa também que eu achei bem interessante outra coisa também pessoal esse carro aqui tem um airbag central então ele no caso de uma colisão ele divide aqui o passageiro e piloto né então entra aqui um airbag bem legal já saiu o teste do Euro NCAP desse carro aqui ele tomou nota 5 estrelas tá bom gente então é um carro extremamente segura e o Euro NCAP a gente sabe que é um teste muito rigoroso isso é uma coisa bem legal e esse carro aqui já passou aí com louvor nota alta tá bom potência do carro também agora dispensa comentários 204 cavalos então assim é o dobro de potência do Dolph normal né o Dolph de entrada vamos dizer assim apenas tem dois de entrada e esse aqui o Plus então é o dobro de potência e cara aquele ali já anda por torque ser instantâneo é uma coisa bem gostosa de dirigir por isso que eu falo faça um test drive quem puder agora esse aqui deve ser um avião andando tá bom bateria se não me engano é de 60.5 kW eu acho que é isso tá e a autonomia dele parece que é 427 km a do meu é 405 no painel ele tem uma bateria maior então ele tem um peso maior tem mais potência então também consome um pouquinho mais de bateria e acredito que chegue nisso ou passe isso aí a gente só vai ver pra frente aí quando o pessoal que comprou começar a mostrar mas cara é um carro que eu duvido quem comprar esse carro aqui se arrepender não tem como é um carro muito bonito muito bem acabado sabe muito legal a tela vira todo o BID tem então assim e aí tem tudo aqui eu não vou entrar aqui em detalhes mas tem muita coisa na tela aqui mas assim gente é um carro aí e eu vou falar pra vocês de coração Rafael você pegaria o carro? pegaria se tivesse aqui tudo que ele entrega se tivesse quando eu comprei o meu e a BID não falou que ia trazer esse carro nem que ia nem que não ia não tinha esse carro só tinha o meu eu peguei o meu mas se tivesse essa oportunidade eu acho que eu pegaria esse carro aqui é 30 mil a mais então esse carro aqui se não me engano tá 180 mil 179 e 800 alguma coisa assim o outro tá 149 e 800 eu acho que é isso 30 mil a mais de diferença agora sim tem muita coisa que se você parar pra pensar vale principalmente a potência do motor é o sistema a desfriagem autônoma então assim diminui muito o risco de você colidir isso é uma coisa muito legal que eu gosto tá o Corolla funciona muito bem e cara teto solar pra quem gosta olha isso gente que legal é uma coisa muito bacana sim eu particularmente gostei bastante então é isso eu tentei passar muita diferença aqui de um pro outro e assim que puder não tá em test drive esse carro aqui ainda quando tiver eu quero andar real pisar pra mostrar pra vocês aí no test drive ele funcionando aí como é que é de verdade tá bom mas sim o dobro de potência vai fazer muita diferença aqui andando com esse carro muito bonito ó parabéns aí aos proprietários aí que vão adquirir que já adquiriram muita gente já tá comprando esse carro e tenho certeza que vocês não vão se arrepender tamo junto espero que vocês tenham gostado desse vídeo grande abraço boa sorte e boas corridas valeu se você assistiu até aqui ficou com alguma dúvida entra no meu bate-papo da Stop Club tem o link aí na descrição é 100% gratuito eu vou te ajudar e também tem o melhor tapete pra motorista de aplicativo onde você vai bater ele uma vez por semana com desconto e frete grátis pra todo o Brasil além da melhor proteção veicular e também onde você trocar o seu carro tudo com desconto na descrição tamo junto